Fala galera, beleza? Bom, chegou finalmente aqui o processador que eu fiz a troca na Terabyte Shop, tá? E eu vou fazer aqui esse Unbox, tá? Pra ver se eles não mandaram as peças erradas, né? Vamos ver aqui se mandaram as peças certas e o SSD também chegou aqui Eu tive que trocar o processador por um reset, porque como eu gravo faço live stream também o processador ele tava perdendo fazendo uns 50 FPS e não tava dando aquele rendimento que eu queria. E o SSD ficou cheio de 120 GB por isso que eu resolvi fazer a troca Demorou no total aí, cara, 30 dias Então assim, é bem lamentável Eu não tô conseguindo abrir aqui e gravar ao mesmo tempo Mas esse vídeo vai ficar um pouco grande porque talvez eu tente fazer uma pré-montagem ali do processador e também da SSD. Ou só vou mostrar pra vocês e depois vocês vão ver já funcionando na máquina com os testes aí de outros vídeos no canal, tá? Vamos ver se tá bem embalado dessa vez e se realmente esse daqui é os produtos Porque o que aconteceu? O rapaz no site me mandou um código de postagem Só que daí no Facebook da Terabyte Shop eles me mandaram outro código de postagem, tá? Então isso é bem complicado, né? Eles mandaram a notinha aqui esperem pra gente sempre mandar uma nota, cara grudada e colada, né? Na caixa Mas aqui simplesmente os caras mandam ela solta, né? Uma cópia da nota fiscal porque eu já tenho ela no meu e-mail Isso daqui era só pra dizer sobre a troca, ó Tá aqui? Tá certinho? Eu não sei se vai conseguir focar aqui ó, o processador é 1.7 E tipo, nunca mais vai precisar trocar, né, cara? Vamos ver aqui, ó Eles falam pra colocar plástico bolha, etc Mas tem papel normal Da Coca-Cola Sei lá, né? Daqueles de festa, assim Oh, finalmente, cara 240 GB Beleza, dá pra ver aqui já Acho que eu não vou conseguir focar aqui pra vocês Mas é de 240 Que susto Eu sei que era de 120 de novo E aqui o processador E ele tá limpo, né? Vou só desembalar aqui pra mostrar pra vocês Tá aqui o bicho Esse é o lado que foi testado Mas dessa vez não tá aberto, tá? Tá aí, ó O i7 3.4 GHz É esse cara aqui mesmo Agora vai dar pra jogar sem lag, né? Eu acho E o SSD Bom, finalmente, né? Depois de fazer várias reclamações Encher o saco E falar com os caras No reclame aqui É, eles falaram que iam testar as peças Porque eles testaram as outras Mas o engraçado é que tá tudo lacrado Então, quem vai ter que testar sou eu Então, o cara mentiu E eles ficaram se enrolando Pra me enviar essas peças da troca, cara Sério Foi 20, 25 dias só pra trocar, cara Ridículo, né? Mas, enfim É um SSD aqui 530x530 Se eu não me engano E eu vou montar ele, né? Só que assim Tá aberto aqui já a máquina Eu não vou mostrar eu montando Porque eu tô sem auxiliar de câmera hoje Mas tá aqui, ó A máquina Vocês podem ver que é bem fácil pra montar E o processador tá sem lá, ó Tão vendo? Né? Soquete 1151, cara O Skylake, né? Top do top Eu só queria reclamar um pouco aqui, ó Do X-Predator Eu tive que tirar umas amarras dos cabos aqui Porque, simplesmente, o que aconteceu? É, ficou muito apertado, cara Esses cabos aqui Se você coloca, tipo, amarra vários cabos Então eu soltei E deixei eles meio que soltos aqui Só que eles ficam proporcional Dá um dedo só, cara Aqui, ó É muito ruim esse negócio pra fazer cable management É um X-Predator 3 Então eu tive que deixar mais solto aqui os cabos, tá ligado? Eu vou tentar apontar a câmera pra mim montando ali Pelo menos o SSD Mas é isso, né? O unboxing aí do SSD e dois sets E acaba o vídeo por aqui Se vocês quiserem continuar assistindo Eu vou tentar grudar aqui meu celular em algum lugar Pra mostrar pra vocês eu mexendo na máquina Porque eu não vou conseguir mexer E montar ao mesmo tempo, tá? Então, paciência, né? Eu vou tentar aqui Se desligar, daí azar Bom, eu podia pôr Pôr alto aqui, né? Tipo Eu acho que o SSD vai ser fácil de montar Mas, enfim Eu podia pôr a câmera aqui em cima E prender ela em algum... Sei lá Nem sei onde é que eu vou prender essa câmera aqui Mas, enfim, galera Era mais isso que eu queria mostrar pra vocês Então, ó Aqui tá os parafusos Eu tenho que grudar eles nesse suporte aqui, ó Tá? Pra grudar o SSD O problema é que Como que eu vou fazer isso aqui Se eu precisava estar com a câmera aqui em cima, né? Tipo, uma câmera aqui E eu não tenho suporte pra câmera, entendeu? Esse aqui complica, né? Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui Vamos ver se vai dar certo Eu não sei se vai dar certo isso daqui, cara Se não cair o celular no chão, tá valendo Vamos ver O celular não fica estável, cara É, não fica estável Daí ferra com tudo Ele vai acabar caindo aqui Peraí Acho que eu arrumei um... Acho que eu arrumei uma gambiarra aqui, ó Peraí Eu tenho que deixar ele meio abaixado, né? É, eu acho que não vai dar boa mesmo Aí, eu acho que foi, ó Aí, beleza Bom, então vamos nessa, né? Está pegando mais ou menos aqui Eu tenho que ficar olhando Porque eu não tenho noção De onde está pegando aqui, ó Esse esquema Mas vamos lá Eu vou... Eu não vou montar rápido nem nada Então, a partir daqui Vocês podem já sair, tá? Eu vou montar primeiro o SSD Da Kingstone E vamos ver que dá É bem fácil de montar, na verdade E pra abrir também É só rasgar aqui na lateral Então não tem segredo, tá ligado? Ele não veio com o negócio Uma etiquetinha que geralmente tinha, né? Aí o lado dele aqui Eu tenho que lembrar É desse lado aqui, ó Aí é só parafusar aqui Ó, é bem fácil, cara, na verdade Vou prender o outro Eu sei que é chato, galera Mas vocês podem adiantar o vídeo Se vocês quiserem Né? Adianta o vídeo aí E daí já é, entendeu? Que cagado Eu consegui acertar o suporte ali, mano? Espero não precisar mexer Nessa computadora aqui Para os próximos 10 anos, né? Assim espero Aí aqui atrás, ó Acho que vocês não vão conseguir ver Mas aqui atrás da máquina Já está tudo pronto aqui, ó Que eu já tinha deixado tudo pré-configurado aqui, ó Só empurrar e já era Só está faltando o conector do SATA aqui, ó Tá certo esse negócio aqui É muito cabo, né, povo? Beleza Aí o SATA já era Agora é só colocar a tampa Que dá uma dificuldade Para colocar essa tampa aqui O SATA, o SSD, né? Falei errado Porque tem que tomar cuidado aqui, cara Que os cabos são muito apertados aqui atrás, cara Aí tem que ficar, digamos Balançando eles aqui, sabe? Então nessa parte assim Eu achei bem complicado e chato De fazer E até tirei o que os caras montaram Por conta disso Aí para ficar bem certinho aqui, ó Ela não é difícil Mas eu sou meio chato Para ver se realmente está tudo encaixado, né? Beleza Para Para prender aqui Os parafusos são desse jeito aqui, ó Então é bem prático também Aí, ó Pronto Está instalado o SSD Fácil pra caramba, né? E agora eu vou instalar o Vou instalar o processador O processador já vem com pasta térmica No dissipador de calor Então é bem fácil de instalar Não tem dificuldades Né? É um box, tá? Então é bem tranquilo Porque ele já vem com o dissipador próprio E esse processador é bem frio, cara É... Porque olha só o tamanho do dissipador, ó Ele dá tipo um dedo, cara Sério, dá um dedo, ó Chega a ser ridículo, né? E aqui já vem com pasta térmica, ó Eu vou usar essa mesma pasta térmica Por usar o... Por usar o... 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 O I5-6400, galera O que que acontece? Vocês tem que verificar só Se essa flechinha que tem aqui, ó Se ela tá aberta, tá? Senão vocês não vão conseguir apertar E enfiar lá o negócio, entendeu? Aí dá problema pra vocês, né? É... Tem vídeos aí de como instalar o processador Da câmera de cima, tá? Então, enfim, ó Ele vem na caixinha aqui bonitinho E aqui vem o compartimento pra... Dar onde tava o dissipador O que eu queria marcar? Eu vou guardar as caixas Então... Aqui, onde tem o logo da Intel, ó É o lado que fica a base dele E aqui fica o dissipador dele Muito legal isso, cara Muito bacana Só não pode deixar cair no chão, né? Seus animal De teta Eu acho que eu acabei fazendo ao contrário Quando eu enviei pra eles, cara É, eu acabei fazendo ao contrário A base dele é... É pra baixo aqui Legal, hein? Essa parte aqui é a parte de ferro Então... Vou dar uma mordidinha aqui na parte que tem Pro ferro pra cima Aí, pra abrir, cara É bem fácil Porque ele tem uma própria trava aqui Na placa mãe É um ferrinho E ele tem um indicativo na própria placa mãe Que tem uma setinha aqui, assim, ó Tem uma setinha aqui, ó Aí você só coloca ali e já era É... Uma coisa Não peguem na base do processador E não apertem ele depois É só você colocar ele É bem simples Não vai colocar o dedão no processador, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Não vai me apertar com o dedo aqui O processador, tá? Ó, ficou encaixado lá, ó Pronto E tem a marquinha aqui, ó Na placa mãe Aí é só colocar assim, ó Puxar aqui Esse tipo de placa mãe, ó Você tem o ferrinho Aí você só deitou Tem o parafuso aqui na própria placa mãe, ó E já tem os furos aqui, ó Caso eu quiser instalar um outro... É... Um outro componente, né? E... Olha que engraçado Ah... Como é... O 1155 Ele já tem essa outra base aqui também, ó Tem uma base extra aqui, ó Vocês estão vendo, né? Deixa eu só puxar ele aqui Pra mostrar pra vocês Que ele é colado, ó Opa Deixa eu dar um zoom aqui, ó Ó, ele é colado, tá? Essa base ali Então não tem como tirar, tá? Bom, vamos voltar com ele lá Beleza Não precisa apertar A placa mãe já tem um parafuso específico ali Pra soquete 1151, né? Aí você só aperta aqui Ele vai firmar Vai ficar duro, né? Aí pronto, ó Encaixou lá, ó Tá certinho Agora vem o dissipador de calor O que que é ideal, galera? Que vocês Antes de colocar o dissipador de calor Percebam que tem a etiqueta De um lado aqui, ó Nome Intel Voltado Pra cima ou pra baixo Porém Tem que ficar voltado Pro lado Que tem Ah... Que tem aqui O conector, ó Esse conector aqui, ó Ele tem que ficar aqui, ó Entendeu? Tá escrito ali, ó CPU Fan Então ele tem que alcançar ali De alguma maneira Tá meio pra dentro aqui demais, né? Então vamos ver se ele alcança lá Se ele não alcançar É só desrosquear ele aqui E fazer ele dar a volta Né? É bem... É bem tranquilo, tá? Não tem segredo Só espetar ele ali já era Mas, ó Ficou curto Se ele ficar curto Você tira ele daqui, ó Que tem uns engates aqui É bem fácil de tirar E daí já pluga ele lá Ah, mas vai ficar esse fio solto, Gudon Não tem problema esse fiozinho Ficar aqui em cima, cara Sério, não tem problema Ou você pode tentar girar o cooler Ou girar o negócio Mas como eu já setei ali, ó Não dá nada Esse fio vai ficar passando aqui por cima Ah, mas vai pegar O... O cabo Cara, eu acho que não vai pegar o cabo Em lugar nenhum aqui, cara Tá maluco? Deixa esse fio aqui Do jeito que ele quiser Entorta ele pra baixo aqui, ó E pronto Aí aqui Se dá uma encaixadinha de leve E aperta os negócios aqui, ó Ele vai fazer uns barulhos Só apertar, ó Bem fácil E pronto, aí, ó Tá instalado Eu vou instalar a máquina ali Os cabos E pronto Vou deixar esse fio aqui Mais pra baixo Relaxa, galera Não vai dar curto, não, tá? Fiquem tranquilos Só que aqui podia ter o engate também, né? Não tem engate ali Então, paciência Eu puxo esse fio um pouco mais pra cá, ó Dou uma entortadinha nele E tá reparado aí, ó Pronto Tá instalado a SSD Tá instalado o processador A pasta térmica já tava Só vou mexer nele daqui a um ano Pra fazer manutenção e troca da pasta térmica Beleza? Então é isso, galera Gostou do vídeo? Curta, compartilhe E falou Depois vocês vão ver os testes aqui Que eu tenho que instalar o sistema no SSD E já era Olha só quanto espaço que tem nele, cara É muito espaçoso, cara Olha só isso Minha mão, cara Tem 22 centímetros de palmo, velho Olha, é muito grande, cara Isso daqui Que nem eu falei Que poderia ser um pouquinho menor, cara Sério Poderia ser um pouquinho menor Mas Fazer o que, né? E aí é um gabinete muito pesado Mas tá aí, galera Obrigado Até o próximo vídeo E fui Se o vídeo ficou de ponta cabeça Ou meio torto Desculpa, tá? Eu vou tentar arrumar Se o áudio ficou ruim também Eu peço desculpa Mas é o que tinha pra hoje Beleza? Se inscreve no canal Dá um curtir aí Compartilha o vídeo E falou-se E falou-se